Bom dia, estamos de volta com as nossas reflexões matinais à corsa da manhã. Estamos quase chegando ao fim dessa série de reflexões a respeito da nossa identidade em Cristo. Encontre a sua identidade em Cristo. E a nossa última parte é sobre o fundamento, como que nós podemos permanecer firmes na nossa identidade, em quem Deus diz que nós somos, quem somos nós em Cristo Jesus. E para hoje nós temos o seguinte tema, você pode ser verdadeiro até o fim. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39 nos diz assim, Uma das coisas mais amorosas que nós podemos fazer por qualquer pessoa é ajudá-la a se preparar para o dia do julgamento. Todos nós, independente se cremos em Deus ou não, todos nós vamos passar pelo dia do julgamento. A eternidade, ela atravessa um único canal. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 10 nos diz assim, Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, sendo bom ou sendo ruim. E é neste julgamento, Deus trará à luz as coisas ocultas que foram feitas nas trevas, revelando o verdadeiro motivo dos nossos corações. É o que diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. O que isso quer dizer? Que Jesus Cristo julgará as palavras também que falamos. Não só as palavras, mas também as ações que nós realizamos em vida. Romanos capítulo 2, versículos de 5 a 8, nos fala sobre como nós seremos julgados. Esse dia do julgamento não é uma alegoria religiosa projetada para motivar pessoas. É uma realidade futura, estabelecido por um Deus santo, que trará justiça sobre todas as coisas. No local do acerto, de contas, da nossa jornada mortal, tudo dependerá da nossa identidade. Sua eternidade depende de quem você é. Como já falamos, nós estamos aqui para decidir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Se vamos passar a nossa eternidade eternamente na preciosa presença de Deus, ou eternamente separados da sua presença. E é isso que nós chamamos de inferno. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, diz a palavra. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nos diz João 3, 36. A palavra de Deus diz que se permanecermos em Cristo, poderemos sim encarar esse dia com muita confiança. 1 João 2, 28, nos diz assim. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, possamos então ter confiança e que não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Olhando para o restante das nossas vidas neste mundo e para o futuro eterno com ele. Que tipo de pessoa deveríamos ser enquanto esperamos o dia de Deus? Como nós estamos agindo como filhos de Deus? Paulo diz lá em Romanos 13, 11 e 12. É hora, é hora de nós despertarmos, rejeitarmos as obras das trevas e nos vestir da armadura da luz. O que você tem feito? Alimentado sua mente, sua vida com as obras das trevas? Olha, o tempo do fim está chegando. Está na hora de você rejeitar as obras das trevas e se revestir da armadura de luz. A armadura é Jesus. Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. O fim está próximo. Sede sóbrios e vigiai em oração. Olha, eu quero dizer para você. Leve a sério. A vida é um vapor e o tempo é curto. Comece a preparar-se para o dia do julgamento agora. Comece a viver com vistas na eternidade agora. 1 João 3, 3 diz assim. E qualquer homem que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Diz a palavra de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. nos dias filipenses, capítulo 1, versículo 6. Mas é importante você ter certeza que ele realmente começou um bom trabalho em você. A salvação é pela fé, somente em Cristo. Não pelo nosso bom comportamento, mas é pelos méritos de Jesus. Mas uma fé que realmente salva é também uma fé que traz obediência ao nosso coração. e não permite que nós nos afastemos nem um segundo de Cristo e da sua obra. Reflita nas seguintes perguntas para que você possa, então, entender. Primeiro, Jesus Cristo é verdadeiramente o seu Senhor? Você realmente se arrependeu de seus pecados e depositou a sua fé e sua confiança nele e em sua morte e sua ressurreição para que ele possa lhe conceder o perdão e a vida eterna? Se você disse sim, sua vida realmente mudou e tem mostrado evidências duradouras ou trata-se apenas de uma decisão religiosa vazia e passageira que já se enfraqueceu? Ou foi uma confiança genuína que fez o seu coração girar e apegar-se cada vez mais ao Senhor ao longo da sua vida? O alívio e a confiança dos filhos de Deus eles sentirão no dia em que Jesus disser Vinde, benditos de meu Pai e herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo nos diz Mateus 25, 34 Esta é a esperança dos filhos de Deus A esperança da qual eu espero que tanto eu como você possamos desfrutar desde agora Nossa esperança não está em nós mesmos Não podemos nos salvar ou nos manter salvos Nós podemos andar pela fé e nos apegarmos cada vez mais a Cristo que é o autor e o consumador da nossa fé Jesus, ele é totalmente capaz de salvar perfeitamente aqueles que vêm a ele e têm encontro com Deus pois ele está intercedendo por nós por causa dele quem somos nele e aquilo que temos nele nós podemos então permanecer firme resistindo as acusações os ataques e os esquemas do inimigo podemos orar com ousadia sabendo que nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus nós podemos brilhar intensamente com suas luzes mesmo no meio das densas trevas que estamos vivendo testemunhando a verdade e que nós somos filhos da luz e amamos a luz e a luz é Jesus e a luz que é Jesus habita em nós e por isso as trevas precisam ser dissipadas nós podemos andar dignamente imitando nosso Pai e o Seu Filho em nossos pensamentos em nossas palavras e também em nossos relacionamentos trabalhemos diligentemente divulgando o Evangelho fazendo discípulos de todas as nações que nós possamos viver vitoriosamente sabendo que o Espírito Santo está dentro de nós e Ele nos capacita diariamente a viver uma vida como filhos da luz as promessas de Deus são para nós que serão cumpridas com certeza no final estão atualmente em vigor hoje para cada um de nós você não precisa esperar até que esteja diante dEle para saber quem você é ou a herança que você tem nele porque foi isso que Deus colocou no nosso coração para estar nos trazendo para você quem você é em Cristo Jesus em Cristo lembre-se você é amado você é aceito você é abençoado você é perdoado em Cristo você é selado você é forte você é santo e você é inculpável nele você tem paz você tem acesso ao Pai você tem comunhão com o Filho e uma herança rica gloriosa através do Espírito Santo nele você é morada de Deus e habitará com Ele para sempre e tudo isso sempre será pela glória de Deus este é você identificado como o Filho de Deus então viva a partir de hoje a sua vida cada dia para a glória de Deus você nasceu para viver para a glória de Deus nós nos movemos nós existimos e nos movemos por meio de Deus que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões devocionais a coça da manhã